47.506 novos empreendimentos. O número representa crescimento de 6,36% em relação ao saldo no mesmo período de 2023, que havia registrado 44.665 novas empresas. O relatório da Junta Comercial do Paraná foi divulgado nesta semana. Atualmente, o Estado tem 1.700.000 de empresas ativas. Isso deve-se a quê? Bom, um dos pontos muito favoráveis é a questão da facilitação pela desburocratização promovida pelo governo do Estado. Segundo, a edição do decreto de baixo risco que facilita a abertura de empresas do Estado do Paraná. E também, consequentemente, com a rapidez e agilidade no processo de abertura de empresas promovido pela Junta Comercial do Paraná, que hoje é 100% digital. Com isso, vantagens para o empreendedor. Você abre, altera e encerra uma empresa de qualquer lugar do mundo, se você estiver alugado no site da Junta Comercial. A Junta Comercial do Paraná também informou que o ranking de novas empresas é liderado pelos microempreendedores individuais, os MEIs, seguido das Empresas Limitada, em terceiro da Natureza Jurídica Empresário. Em abril, a Junta Comercial alcançou um novo recorde, ao reduzir para oito horas, em média, a abertura de uma nova empresa. Foi o menor tempo da história. Batemos o nosso próprio recorde no último mês para oito horas. Isso deve ser o fato de uma gestão muito bem feita dentro da Junta Comercial, bem como pelo sistema nosso, que é 100% digital. Então, esses são os dois pontos que favorecem e que levam a esse número recorde de oito horas. E o Decreto de Baixo Risco regulamenta a lei estadual conhecida como Lei de Liberdade Econômica. O ato dispensa empresas de 771 atividades enquadradas, como o de baixo risco das licenças, no Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Instituto Água e Terra e Agência de Defesa Agropecuária. O Decreto de Baixo Risco é um plus a mais que vai facilitar ainda mais o processo de abertura de empresas que estão dispensadas de licenças públicas, que são justamente as empresas pequenas e que não têm risco nessa atividade. Dessa forma, esse Decreto de Baixo Risco regulamenta e diz quais as empresas e atividades e quinais fiscais que podem se enquadrar com baixo risco. E, dessa forma, ele é dispensado de qualquer ato público. Ele tem a empresa aberta em questão de segundos.